Essa foi a decisão tomada pela Assembleia Legislativa ao aprovar em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, que equipara os pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica ou transplantados renais às pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, com base na Lei Estadual nº 17.292, de 2017, que reúne os direitos das pessoas com deficiência. De acordo com o autor do projeto, a iniciativa tem o objetivo de garantir o acesso dos doentes renais aos programas sociais, benefícios e oportunidades de emprego destinados às pessoas com deficiência. Os doentes renais crônicos sendo considerados deficientes, vão botar deficientes físicos para a questão de mercado, de vagas para deficientes no mercado de trabalho, é uma questão de justiça que a gente está aqui corrigindo na Assembleia Legislativa para que essas pessoas tão sofridas que passam com tanta dificuldade e hoje, com essa aprovação dessa lei, eles poderão ter pelo menos um vislumbrar uma possibilidade de emprego que é mais difícil eles concorrer com o mercado normal. O presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, Humberto Floriano Mendes, acompanhou a votação em plenário e comemorou a decisão. O paciente renal, ele faz hemodiários três vezes por semana, durante quatro horas, que inviabiliza qualquer tipo de profissão, de que possa ter algum ofício laboral de alguma forma. Nós temos pacientes que são crianças, nascem com problemas e enfrentam tanto os problemas quanto as demais crianças com deficiência, em busca de educação e espaço dentro do mercado de trabalho. Para entrar em vigor em Santa Catarina, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo Poder Executivo.